As melhorias na educação de nossa cidade não param. A Prefeitura Municipal de Imperatriz inaugura mais uma grande obra. A creche Nossa Senhora de Fátima, que foi construída em tempo recorde. É compromisso da gestão Assis Ramos trazer para a Imperatriz o melhor da educação. E assim estamos fazendo na educação infantil. Mais uma obra de qualidade. As crianças dos bairros Vilinha, Morada do Sol e Jardim São Luís terão um amplo espaço físico e climatizado para iniciarem na sua vida escolar. Com sete salas de aula, berçário, refeitório, playground, pátio, brinquedoteca e dependências administrativas, a creche Nossa Senhora de Fátima atenderá também em período integral. É uma constante na nossa administração trazer obras dessa natureza. Sobretudo no ensino infantil, no ensino fundamental que é o nosso dever. Então assim, está de parabéns a cidade e a gente vai continuar fazendo obras dessa natureza. É mais uma grande obra em prol da educação em nosso município. Educação de qualidade. A gente faz.